Olá, seja de todos bem-vindos. Eu sou a Caroline da Estrela Dourada Terapias e hoje nós vamos falar sobre quartinha de santo ou quartinha de orixá. Roda a vinheta! Bom, vamos lá, pessoal. Qual a importância da sua quartinha de orixá? Primeiro, a quartinha de orixá é de extrema importância para você, médium, para trazer a sua conexão com a espiritualidade, a sua conexão dos seus orixás, seus guias com a sua coroa, com o seu ori. Então, é uma junção dessa energia para que seja cuidada e zelada. A quartinha de santo, a quartinha de orixá, ela é feita pelo pai de santo em alguns momentos. Em algumas casas, elas são realizadas através do batizado. Quando você faz seu batizado na Umbanda, você vai lá e faz a sua quartinha de santo. Em outras casas, ela é realizada quando você entra na casa. Nesse aspecto, temos dois momentos. Um seria o médium da assistência que está entrando no terreiro pela primeira vez. Sim, é feita a quartinha de santo. O médium que veio de uma outra casa e está entrando nesta casa é feita a quartinha de santo. Refeita, na verdade. Por quê? Porque a quartinha de santo, ela serve como essa conexão com a sua espiritualidade. Ela serve para que o seu sacerdote possa ter autorização para zelar, para auxiliar no seu desenvolvimento mediúnico com a sua espiritualidade. E também para te trazer proteção e fazer com que você faça parte daquela corrente mediúnica. Então, é como se fosse um acesso à casa, à espiritualidade e à sua conexão com o divino. Resumindo, é para isso que serve uma quartinha de orixá, quartinha de santo. As quartinhas para homens são utilizadas, as quartinhas sem asa. São aquelas que são só redondinhas. Agora, as quartinhas com asa são as quartinhas realizadas para mulher. Isso é dependente do orixá. Eu vou usar uma quartinha com asa. Um filho de santo, meu homem, vai usar sem asa. Às vezes é feito de acordo com o orixá. Por exemplo, um homem, filho de santo, vai fazer o orixá yansã. Vai fazer a quartinha com asa. Isso vai depender muito da casa e do que o pai de santo vai passar para você de ensinamento. De acordo com aquilo que ele aprendeu, né? Dentro da quartinha, o que é utilizado? Não é regra, tá? Isso também varia de cada ensinamento, de cada pessoa. Normalmente, é utilizado a água mineral, dependendo do orixá, a água do seu ponto de força. Quartzo, pedras relacionadas também àquele orixá vão na quartinha. Então, eu vou dar um exemplo de Oxalá para ficar mais fácil. Então, eu vou usar água mineral. Um cristal branco ou um quartzo transparente. Coloca lá. Em algumas casas é cortado um pedaço do cabelo do médio, na coroa do médio. Então, é cortado e colocado lá, amarrado dentro com uma fita branca, que seria no caso de Oxalá. Bem barralada. Amarrado, em algumas culturas, se usa a semente Obi e a semente Orobo. Isso é um outro vídeo que nós temos no canal, explicando cada semente para que serve e o porquê da sua utilização. E tem casas que só colocam a água e o cristal. Então, isso vai depender muito também do momento do médio, do que é solicitado pela espiritualidade para que seja colocado para aquele médio. Então, normalmente é assim. Quando você compra uma quartinha na loja de Umbanda, na loja de artigos religiosos, o que você faz? Você tem que limpar aquela quartinha. Então, ou você lava a quartinha por dentro e por fora, com sabão da costa africano, tá gente? Sempre o africano, que ele é mais puro e é realmente aquele que traz a energia do orixá, a força que é necessária. Então, você vai fazer a lavagem com ele. Ou, dependendo da situação, você pode lavar com o amassi realizado para aquele orixá. Por exemplo, o amassi de Oxalá, por uma quartinha que vai ser feita para Oxalá. Então, você lava esses elementos, você lava tudo, a pedra, a quartinha, as sementes, você vai lavar também. Você só não lava as outras coisas que não precisam. Mas o que vai ser utilizado, colocado lá dentro, você também lava. O sacerdote normalmente faz esse processo, faz essas lavagens. Depois, prepara o médium. Aí, a questão ritualística vai de acordo com cada casa. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto. Então, o meu objetivo é passar para vocês o significado da quartinha, porque ela é feita. Depois que é realizada a quartinha, normalmente fica uma semana, sete dias, no terreiro, para amantar a energia. E o médium leva para casa. E dependendo da situação e dos elementos que são colocados lá dentro, é solicitado pelo sacerdote que o médium, em sua casa, cuide da sua quartinha. Sempre com vela acesa, copo com água e a quartinha limpa. Você percebeu que essa quartinha está suja, você faz toda essa lavagem. Esse processo, sabão da costa ou amassi do orixá. Ou, de acordo com o que o seu sacerdote te orientar. Mas, normalmente, é dessa forma. E isso varia, seria, essa limpeza seria realizada a cada sete ou quinze dias. Dependendo da quantidade de sujeira que vai naquela quartinha. O acúmulo de sujeira também tem relação com a sua espiritualidade. Então, preste atenção. Como que você cuida da sua quartinha é uma representação de como você cuida da sua espiritualidade. Tá? Então, trabalhar com a espiritualidade é muito forte. É muito bom, mas também tem que ter muita responsabilidade de todos os focos. Com você e com as pessoas envolvidas ao seu redor. Tá bom? Esse é o nosso ensinamento de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Gratidão por estarem aqui. Se vocês gostaram, se inscrevam no nosso canal que teremos vídeos novos. Axé e até mais! Tchau, tchau!